rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tamo aqui em Fortaleza, tamo aqui no hotel Ponta Mar, a gente pagou, a gente divulga, tamo não, tamo não, tamo não, tamo metendo macho nos trabalhos até o Ponta Mar, a gente pegou uma casa aqui em Fortaleza, só que só vai estar disponível amanhã, né, então hoje a gente pegou um hotel pra ficar, deixa eu ver se chegaram aqui, a chegada ali lá, a Ayala fizeram um bom voo, foi? foi um ótimo voo, eu não entendia porque queimava, eu e a Ayala chamamos uma aeromoça, não foi a Ayala a gente tava com fogo na nossa bunda, não sei o que, juro que não foi? e aí então, isso aqui, claro, meu amor, você nunca fez o que? meu Deus, você tá de bota, o que que? normal, é a minha altura, é normal mesmo tá alta e você, tá bem gatinho hoje, hein, vai dormir comigo hoje gente, a gente parava no aeroporto, a gente parava no aeroporto, todo mundo olhava pra gente e o homem dizia assim, ah, é ali, é ali que vocês vão, vocês querem comer e tudo era de jeito caramba, ela, tudo isso de bolsa é sua? claro, né, tá duro é não, tio, essas bolsas dessa menina aqui? lógico pra que tudo isso? não entende, não tem mais por que que os nordestinos gostam do Hilux, hein? sei lá, porque eu acho que é alta, velho faz traga de show também ele viu esse carro, ele ficou maluco, velho faz traga de show, que ele é aeroporto, ó eu acho que é traçado, né? traçado, batalhoso, ó gostou, pai? gostei, eu tô de um carro pra dentro, velho aí porra, esse Hilux aqui é boa, muito boa, mano já pensei, eu nunca gostei de ter Hilux meu pai com meu tio é apaixonado, velho é o carro do nordeste, né, mano? é o carro que o nordestino gosta espaçoso espaçoso olha o tamanho do porta-malas cabe sete pessoas e agora a gente tá aí no sentido chegaram as meninas, né? agora a gente vai sentir da casa que a gente pegou vamos ver se tudo vai dar certo aí mano, como o povo do nordeste gosta de caminhonete, né, velho? e o que mais tem aqui é Hilux você gosta também, pai? gosto de alguma coisa, Hilux ó, tem uma ali outra lá chegando outra aqui de lado isso aqui meu lugar também, né? é uma triton é gostoso de dirigir, é alto é confortável é espaçoso e agora os caras vão tudo ficar olhando pras meninas, né? aí eu vou perguntar porque estão lá pra vocês e aí, se você defende a gente? defende o nordeste, né? não pode, né? agora tem que estar agarrado com o ano mas depois vamos ver, vamos ver no que vai dar isso, pai vamos botar uma foto ali e macho e aí, pai, o que elas vão comer? vamos comer baião de dois e carne seca elas vão saber o que é baião de dois, ó o que é isso? do que é feio? faz ideia pai, eu vou resumir com a tua e acho que elas vão entender baião de dois é a mistura de Sofia e polonesa na mesma comida aí a comida é boa, né? é, eu gosto também a comida é boa porque eu ia achar a boca toda a vida porque eu me engasso e aí, pai? ontem você dormiu com quem? com aonde? o que? dormi com essa gente dos gatos, esse aqui você sabe o que é isso, não? também não tô sabe o que é isso, não eu também não tô sabe o que é isso não ficou, não dormi com essa gente dos gatos, né? é o jeito ele ficou lá ele ficou lá no papinho tentando convencer a gente lá, né? vocês já estão começando a dar golpe nele vocês já estão começando a dar golpe nele já não, você tem que estar dando golpe nele já não, eu tô ali com os golpes que você já tem na mansão, pai já, Raíssa Grude você fala com orgulho isso? você tem que dar um golpe nele que só um vídeo hoje Maria Maria Chapeuzinho não, mas elas estão dando nele eu não tô dando golpe nele então você tá dando golpe nele é e fica a diferença você que não quiser dormir mais eu dormi mais com o pato duro não foi não quando foi a nossa proposta pra você ontem? nós falamos a gente ter um trisal o que você queria? se ter um trisal não aconteceu nada você queria todas a conversa de você já dissemos o que? ia dormir junto não, ele queria todas as meninas e nós falamos que não ou é nós duas ou é nada senta ali, pai senta no meio das duas ali vem aqui na cadeirinha vem aqui vem aqui e a gente vinte com você entra aqui só de consumo desculpa, ele tava do seu lado nesse instante, mas a gente falou pra ele assim o que você acha de um casal trisal nós três? e ele queria enfiar mais gente junto a questão é já não tá bom nós três? você acha que ele aguenta as duas? então então eu perguntei pra elas eu acho aí você acha, mano? então a gente tava falando exatamente sobre isso ontem o que você acha, dog? eu acho que não você é a coelhinha, pai o que ele acha não tem que saber o que eu acho o que você acha? eu digo que eu não não vai, pai acho que você é igual a coelhinha é que eu expliquei eu vou com um logo ele falou que vai... qual que foi o resumo? então mas que eu falei não calma, é nada fala a verdade do que você falou ontem desde que eu termino ele falou que é uma em cada vez uma em cada vez ele falou não, meu chatele já precisa de um cara eu quero dar um é de duas eu mudo em esquerda ei, teu guru? vocês vão querer outro suco, menino? não, vai ser de vacaixinho pode ser vacaixinho, pai depois vai ser maracujá pra me acalmar com essas duas vai precisar de umas três então, hein? a gente precisa de maracujá o resumo foi o seguinte fico com vocês duas sem dar igual pneu é quando eu fosse tá ligado? aí eu ia com medo de uma descansava e ia na outra a gente falou que não é assim que é legal o importante é isso é união, entendeu? a parada do trinsal é os três juntos o importante aí você mata eu, pô aí tem quem aguenta mesmo não, tá bom? o que? duas, 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 em cima do carro tem quem aguenta não, porra tem não duas neném dessa, né? pode bater melzinho pé, treina pé do rato todo, tá bom? vai ter que tomar cinco melzinhos cinco? vem, guarda, deixa eu falar um negócio pra tu aqui antes de mariar tem meu chapéu, meu? pode pegar a minha vida dá um beijinho pra vocês? eu tô recagando, por sério pai, eu acho que ali se você chegar junto você desenrola, pai duas? as duas, mas tem que chegar junto com calma esse final de semana acho que se você chegar junto meu sonho, eu vou calma, mas tem que chegar junto, pai só mais um retalho bota tudo rasgando, cai do outro tem que chegar rasgando porque essas aí é diferente, pai vamos comer logo, né? e o pezinho delas? qual que você acha mais bonito? qual que você acha mais bonitinho? fica, mas holonesa holonesa holonesa? porque se eu falar alto ela vai achar ruim até lá holonesa então beleza é aquela ideia, pai pode ir que vai dar bom tá, vai dar fé fechou, meninas? fechou o que? fechou o que? calma aí, né? fechou o que? calma aí mas, conta pra gente não, ele vai mostrar esse final de semana tem que tranquilo, eu vou mandar pra vocês viu? mostra pra vocês que eu dou conta você vai dar uma parada? nada meu Deus é ideia diferente você esqueceu de mais uma que te deu golpe, né? pra Jaine mais outra Jaine, não, não, é demais, pô se você der golpe mesmo vocês vão me dar golpe não, a gente não dá golpe nem nem na golpe aqui a boca é me ensinou dormir de verdade manda pra mim se você não conhece hoje o baião de dois humm é ansioso, eu tô com foda suquinho de abacaxi o pão nossa, o suquinho de abacaxi tá docinho eu tava com saudade disto, o baião quem não tava, pai? o etô esse aí é qual? eu tava com saudade disto aqui, ó é diferente a comida, pô é o cruz é o cruz eu não sei o que ela pegou com arroz? nossa, tem uma carinha boa o etô é cruz é risoto, pô é risoto pai, pode trazer mais um desse, ó oi? pode trazer mais um desse? tem mais uma jarra de suco de abacaxi você tem carne de bode? tem carne de bode do outro dia nós vem, pai tem carneiro, carne de carneiro carneiro, é verdade é carneiro eu adoro a carne é o puro, Péus isso é o puro, Péus esse aqui é a macaxeira? macaxeira a gente tava falando que macaxeira parece mexerica quando a gente fez isso lembro o nome